Você já fez a abdominal elevação de perna dessa maneira aqui, com a perna esticada? E se eu te falar que dessa maneira aqui você tá trabalhando mais o ilíaco psoas e o reto femoral do que o reto abdominal? Que você só tá trabalhando de uma forma isométrica. Então hoje eu vou te ensinar a fazer da maneira correta. Primeiro, você deve segurar em algum lugar, seja aqui no espaldar ou seja em algum aparelho. O ombro, ele precisa ficar fixo no colchonete, tá? O peito bem estufado e aí você vai enrolar a tua coluna como se fosse fazer um abdominal curtinho, ao contrário. O abdominal curtinho, você não tira os ombros do solo? Aqui você vai tirar o quadril, ó, o joelho em direção ao seu peito. Dessa forma a gente consegue encurtar e alongar o músculo. Então aqui a gente faz a contração da parte inferior, do reto por completo, mas a ênfase maior tá na parte inferior do abdômen. E da outra maneira a gente fica simplesmente com o abdômen em isometria. Então assim a gente consegue trabalhar mais o reto abdominal sem ativar... Então dessa forma aqui a gente consegue trabalhar mais a parte inferior do abdômen sem ativar tanto os flexores do quadril. Outra dica importante é soltar o ar com força pra ativar o bracing, fechar as costelas e ativar o bracing pra ainda mais aumentar o trabalho abdominal. O ideal também é voltar mais devagar e parar só até a linha do quadril, ó, sem esticar a perna lá na frente. Chegou na linha do quadril, já tá na hora de subir novamente. Então eu falo que a parte inferior é como se fosse o abdominal curtinho ao contrário, certo? Se você gostou dessa dica aqui, deixa o seu comentário, testa aí e fala se funcionou.